É o Pose do Rodo, Ajax Eles querem me parar, é difícil me parar Sou o Pose do Rodo, o famoso trem bala Sou o trem da RJ, a minha street afirma Se tentar contra a tropa, agro aqui com as pedrindo Eu gosto de andar atrás já, gosto de andar perfumado Presta e rola onde eu passo, o Pose do Rodo é o comentário E pra ter essa vida, nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado, manda ela senta pra baixo Hoje o pai tá online, traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados, você vai ser bem tratada A noite é uma criança, vai voltar feliz da vida pra casa Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Laquart é a marca da quadrilha Pose do Rodo e serviço não brinca O petebol leva a vida na risca E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Comitou na mais o ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC Real trap, Pose do Rodo Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Laquart é a marca da quadrilha Pose do Rodo e serviço não brinca O petebol leva a crime na risca Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Ah, eu fiz o jogo virar Ah, eu tô em outro patamar Tudo que é sucesso Tudo que é sucesso Tudo que é sucesso É só da plança Mas se sabe porrada 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 Eu não pus bem trajado Amizade Amizade Time Com meu jogo Esse cara Me repara Esse é meu estilo de vida Se for pra andar trajado Eu vou andar todo dia E que Passo de mato Ela grita e fala Meu marido E Passo na frente dos cana Eles falam Ele é envolvido Ah, ah, ah O normal pra eles Sabus e esquicórdia Dá licença autoridade Favelado também pode Maciçado Borrado 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 Bem trajado Amizade Amizade Time Com meu jogo Corre a D-like Segura de três Bora dar o bike Enrolando o bailão Calma, mano, tu segura a emoção Porte dos cria, whisky na mão One, two, one, two, vip red Pra combinar com o iphone vermelho Ela sentiu a fracacia do preço do negro Ela é vistão negra e dito de peso Ou Hex Pode não gasta sem dó Pato Mola gang é nó Trajadão Todo mundo Só Ma-Ma-Ma-Ma-Ma-Seis часть Borrado 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 Eu não pusei trajado Amizade, amizade, time com o meu amor Toma com esse barco, me repara Esse é meu estilo de vida Se for pra andar trajado Eu vou andar todo dia E que rex Pênis, sucessora Seu doido Se for pra andar trajado 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 Nossa luta nunca foi sorte Se for pra andar trajado 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 Asa rua com a Giorgia Mãe em Vick Trazando embelei pra fã Botei pesa lá pra minha fã É larga a fonte e ela vã Preto cara igual a Djavan Tô com doze da maçã A gaza de algodão com lã La Rome e de São Lohan No meu copo o whisky Macalã Calvin Klein D No cinto da mãe Deus olha por mim A benção da mãe Sem pensar no fim Vamo acelerando Ela na garupa Tamo pinotando Tando 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 Polo Alf e Laura Que combina com a garrafa azul De 21 anos Tô falando de Royal Saulo Tem Malbec e o Vip Unimilita Mentiu, Mentiu Asa rua com a Giorgia Mãe em Vick Tuz Polo Alf e Laura Que combina com a garrafa azul De 21 anos Tô falando de Royal Saulo Tem Malbec e o Vip Unimilita Mentiu, Mentiu Asa rua com a Giorgia Mãe em Vick Tuz Tô falando de Royal Saulo Tô falando de Royal Saulo Tô falando de Royal Saulo